Deputados, façam seu registro biométrico no terminal. Estão suspensos os trabalhos. Subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do deputado Tadeu Martins Leite, presidente desta casa, enviando programação das reuniões da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas do governo do segundo semestre de 2023. Ofícios do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 18 de agosto, prestando informações relativas ao requerimento nº 731, de 2023. Publicados no Diário do Legislativo de 7 de setembro, prestando informações relativas aos requerimentos nº 1186 e 2333, de 2023. Publicados no Diário do Legislativo de 14 de setembro, prestando informações relativas aos requerimentos nº 735 e 739, de 2023. Ofícios da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicado no Diário do Legislativo de 18 de agosto, prestando informações relativas ao requerimento nº 731, de 2023. Publicados no Diário do Legislativo de 14 de setembro, prestando informações relativas aos requerimentos nº 2.637 e 3.118, de 2023. O ofício do Sr. Maurício Drummond Zeda, assessor especial de Relações Parlamentares e Institucionais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicado no Diário do Legislativo de 21 de setembro de 2023, indicando o Sr. Cláudio René Valadares Lobato, coordenador regional substituto de fiscalização da infraestrutura rodoviária de Minas Gerais, para participar da audiência pública desta comissão, realizada em 12 de setembro de 2023. O ofício da Polícia Militar de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 7 de setembro, prestando informações relativas ao requerimento nº 1.185, de 2023. O ofício da Companhia de Concessão Rodoviária de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, publicado no Diário do Legislativo de 25 de agosto, prestando informações relativas ao requerimento nº 1.350, de 2023. O ofício da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 19 de agosto, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.322, de 2023. O ofício da Secretaria de Estado de Governo, publicado no Diário do Legislativo de 14 de setembro, prestando informações relativas ao requerimento nº 3.118, de 2023. O ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, publicado no Diário do Legislativo de 21 de setembro, prestando informações relativas aos requerimentos nº 2.638 e 2.639, de 2023. O ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no Diário do Legislativo de 28 de setembro, prestando informações relativas ao requerimento nº 3.404, de 2023. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. projetos de lei nº 198, de 785, de 2023, em turno único, deputado Céline Sintrossel. Projetos de lei nº 3.885, de 2022, no primeiro turno, 722 e 1.321, de 2023, em turno único, deputado Charles Santos. Projetos de lei nº 2.538, de 2021, no segundo turno, 335 e 812, de 2023, em turno único, deputada Maria Clara Marra. Projeto de lei nº 929, de 2023, no primeiro turno, deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas a apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei nº 225, de 2023, primeiro turno. Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a do ala ao município de Natércia. Autoria do deputado Duarte Bechir, Relatoria do deputado Charles Santos. Na ausência do relator, redistribuo a matéria. Avoco a relatoria. Passo a emitir o meu parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 225, de 2023, Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. De autoria deputada Duarte Bechir, o projeto de lei em tela dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a do ala ao município de Natércia. Publicada no Diário Legislativo, de 16 de março de 2023, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma de substitutivo nº 1. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para dele receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12º, do regimento interno. O projeto de lei nº 225 desafeta o trecho da rodovia MG 458, compreendido entre os quilômetros 31.7 e 38.2, com extensão de 1,1 quilômetro e 100 metros, situado no município de Natercia, e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente a esse município a fim de que nele estale uma pista de caminhada. Na justificação, o autor apresenta os argumentos de Natercia, entre os quais os objetivos de assumir a manutenção e operação da via pública e de implantar o equipamento urbano citado. Antes de emitir seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça baixou o projeto em diligência ao governo do Estado para que se manifestasse sobre a doação. Secretaria de Estado e Governo encaminhou esta caso para ser elaborada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade como posicionamento em Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem de Minas Gerais, favorável ao projeto de lei. Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade, condicionalidade e juridicidade da proposta e observou, entre outras considerações, que as rodovias são bens de uso comum do povo e que a transferência do citado trecho ao patrimônio do município não implica alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. Apresentou, porém, um texto substitutivo para aprimorar alguns de seus dispositivos. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionariedade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seu perímetro urbano. A questão que precisa estar mais clara, contudo, em nossa visão, é a garantia de que continue existindo via pública para a travessia urbana de veículos no município de Natercia, de forma a não comprometer o tráfego de passagem que utiliza a rodovia MG 458. Vale salientar que essa rodovia desempenha importante função de ligação dos municípios de Pedralva, Conceição das Pedras, Natercia e Eleodora, com a BR-381, rodovia Fernão Dias e deles entre si. A sugestão de um outro texto substitutivo visa deixar claro que a construção de uma pista de caminhada, que, de qualquer forma, é uma via de passagem pública, não impedirá que os veículos que estão apenas de passagem pela rodovia 458 façam a travessia urbana de Natercia de forma adequada, sem seccionar o sistema rodoviário estadual. Importante deixar registrado que, em contato telefônico realizado em 20 de junho de 2023, o prefeito de Natercia informou que a pretensão do município é construir uma pista de caminhada às margens da via, mantendo inalterada a circulação de veículos. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transporte, não vemos empecilhos para que a matéria prospere na forma do substitutivo nº 2, uma vez que os possíveis doadores e donatários se declaram favoráveis à doação e que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal, desonerando os cofres estaduais. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 225 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nater essa área correspondente. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica desafetado o trecho da rodovia MG 458, compreendido entre o quilômetro 31.7 e o quilômetro 32.8, com extensão de 1.1 quilômetro. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Nater essa área correspondente ao trecho rodoviário de que trata o artigo 1º, parágrafo único. A área a que se refere o CAPT integrará o perímetro urbano do município de Nater se destino a ser a instalação de uma via urbana e de uma pista de caminhar em suas margens. Artigo 3º. A área objeto da doação de que se trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da publicação dessa lei, não tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Sala de Comissões. Deputado Duarte Bechir. Em discussão, parecer? Não há vendo quem queira discutir. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer? A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Projeto de Lei nº 299, de 2023, dispõe sobre transferência de veículos usados com parcelas dos impostos sobre a propriedade de veículos automotores, PVA, vencidas e da outras providências. Autoria deputada, Nayara Rocha. Na condição de relatora, passo a emitir o meu parecer. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 299, de 2023, Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. De autoria da deputada, Nayara Rocha, o Projeto de Lei em Epígrafe dispõe sobre a transferência de veículos usados com parcelas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e PVA vencidas e da outra providência. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, condicionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para dele receber e parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12º do Regimento Interno. A proposição e análise têm o objetivo de permitir que seja realizada a transferência da propriedade de veículos usados independentemente do pagamento antecipado das parcelas do IPVA, nas seguintes condições. Desde que os débitos relativos a anos anteriores estejam quitados, com o débito relativo às parcelas vencidas gravadas no CPF ou CNPJ do proprietário anterior, com o débito relativo às parcelas vencidas gravadas no CPF ou CNPJ do proprietário anterior e permanecendo a solidariedade entre vendedor e comprador. Percebe-se que, ademais, conforme a Comissão de Constituição e Justiça havia mencionado em seu parecer, alguns estados já adotaram essa mudança semelhante a exemplo do Estado de São Paulo por meio do Decreto nº 6.444, de 2023, do Distrito Federal por meio do Decreto nº 4.44.168, de 2023. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 299, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1º, da Comissão de Constituição e Justiça, Sala das Comissões, Autoria, deputada Nayara Rocha, Relatoria, deputada Maria Clara Marra. Em discussão, parecer? Não havendo deputados para discussão, encerra-se a discussão. Em votação, parecer? Os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado, parecer. Projeto de Lei nº 970, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a defesa afetar a ação da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Araporã a área correspondente. Autoria do deputado Raul Belém, Relatoria do deputado Charles Santos, não estando presente, o relator avoca a relatoria. Redistribuída a relatoria, por favor, deputado Luizinho. Relatório da autoria, deputada Raul Belém, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a desafetação de trechos de rodovia. Fundamentação. O projeto de lei determina a desafetação do trecho da rodovia MG 452, compreendido entre quilômetros 0 a 2, com extensão de 2 quilômetros, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Araporã. Em resposta, a Segovia enviou a casa posicionando-se da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem, por meio do qual se manifestaram favoravelmente a pretensão da população. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionalidade do Poder Executivo em fazer tal doação. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 970-2023, no primeiro turno, na forma do Substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Em discussão, parecer. Não há havendo oradores, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Deputados e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciar a ação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de inversão de pauta do deputado Luizinho, em que requer que seja apreciado em primeiro lugar na ordem do dia a seguinte proposição, requerimento número 3.990-2023. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, requerimento número 3.990-2023, em turno único, de autoria do deputado Ricardo Campos, que requer que seja formulado voto de congratulações com o jornal Inverta por ocasião dos 32 anos de sua fundação. Em votação, requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O projeto de lei número 3.323, em turno único, de autoria do deputado Alencar de Silveira Júnior, que dá a denominação à ponte sobre o rio Paraupeba, no município de Brumadinho. Relator da matéria, deputado Tiago Cota, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2º, que apresenta. Em discussão, o parecer. Encerra a discussão. Em votação, o substitutivo número 2 pelo processo nominal. Deputado Rodrigo Lopes. Voto favorável, senhora presidente. Deputado, presidente Tiago Cota. O presidente Maria Clara, eu sempre votarei com vossa excelência, portanto, voto sim. Aprovado o substitutivo número 2 e prejudicado o projeto original. Passo, lamentavelmente, tchau, Luizinho. Tchau, Luizinho, obrigado. Lamentavelmente, a presidência ao deputado Tiago Cota. Deputada Maria Clara, Marra, primeiro te agradeço, lhe agradeço de forma muito pessoal pelo carinho e a compreensão de continuar os trabalhos dessa comissão no dia de hoje, para que a gente não acumulasse mais projetos. Agradeço também ao deputado Rodrigo Lopes pela presença. Não é à toa, deputado Rodrigo Lopes, que nós temos pauta sua aqui também para aprovarmos. Não sei se já aprovamos, ainda não, então vamos deixar por último, não é, Maria Clara, para que a gente possa ter a presença dele até o final. E essa comissão, sendo presidida pela deputada Maria Clara, com certeza, ela estava muito bem representada e melhor presidida do que por nós aqui à frente da comissão. É sempre uma alegria poder tê-la como vice-presidente da comissão. E eu digo que essa comissão tem dois presidentes, com muita satisfação. projeto de lei 722 de 2023, em turno único, de autoria do deputado Arnaldo Silva, que dá denominação ao imóvel que especifica localizado no município de Uberlândia. O relator da matéria, deputado Charles Santo, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, encerra-se a discussão em votação do substitutivo número um pelo processo nominal, como voto deputado deputada Maria Clara Marra. Voto sim, senhor presidente. Como voto deputado Rodrigo Lopes. Voto pela aprovação, senhor presidente. Deputado Tiago Cota vota sim. Portanto, aprovado o substitutivo primeiro os deputados e prejudicado o projeto original. Projeto de lei número 1077 de 2023 em turno único de autoria da deputada Leninha que declara utilidade pública à Associação de Comunicação do Grande Vilagem e concede no município de Montes Claros. A relatora da matéria, deputada Maria Clara Marra, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto encerra-se a discussão em votação o projeto pelo processo nominal. Como voto deputado Rodrigo Lopes. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto deputada Maria Clara Marra. Voto sim, senhor presidente. Deputado Tiago vota sim, portanto, aprovado o projeto. Requerimento 3.925 de 2023. requerimento 3.925 de 2023, em turno único de autoria da Comissão de Segurança Pública que requer seja encaminhado ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, pedido de providências para que as cidades de Genipapo e Francisco Badaró sejam incluídas no atendimento de circuncristão regional de trânsito de Araçuaí na 257. em votação requerimento os deputados com a prova mesmo como se encontram aprovado o requerimento sobre a mesa os pareceres de redação final dos projetos de lei 3.050 de 21, 3.875 de 22, 3.981 de 22, 422 de 23, em discussão os pareceres, encerra a discussão em votação os pareceres a deputada e os deputados com a prova mesmo como se encontram aprovado. Suspendo por alguns minutos para entendimento. Estou brincando, deputado. Você é sempre tão atencioso com as portas dessa casa e em especial da nossa comissão e é sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Requerimento de comissão 4.100 de 2023 a deputada que subscreve e recravou a excelência do artigo 103 para o terceiro alineado ao regimento intenso seja encaminhado ao DENIT e à NTT em Brasília pedido de providência para que garanta para garantia de prestação de serviços de agendamento pré-escolar na manutenção da BR-040 que atualmente é oferecida pela concessionária via 040 em VEPAR e encontra-se em fase de encerramento de suas atividades. Pede-se ainda que no contexto de relicitação da rodovia seja dada especial atenção ao fato de que a rodovia em questão tem sido considerada a mais mortal do país. Por fim, pede-se providências para a adoção de medidas de segurança no trífito da BR-040 entre os municípios de Nova Limita, Mirita do Preto, Moeda, Congonhas e Conselho Afaeste que registra alto índice de acidentes. Deputada Beatriz Serqueira. Em votação ao requerimento a deputada e os deputados com a própria como se encontra aprovado. Requerimento 4.118 de 2023. A deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 para a terceira linha do regimento interno seja encaminhado ao DER pedido de providência para realizar a sinalização e a iluminação de duas rotatórias existentes da MG-010 na altura do bairro Imperial. Destaque-se ainda a medida se torna necessária devido ao elevado número de acidentes que vem ocorrendo no local. Sala de Comissões, deputada Naera Rocha, 13 de setembro. Em votação ao requerimento a deputada e os deputados com a prova e o compromisso como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento 4.122 de 2023. A deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 para a terceira linha do regimento interno seja encaminhado ao DER pedido de informações para solicitar a verificação das condições e adequações estruturais necessárias no trecho da rodovia MG-010 em Lagoa Santa após um motel mediterrâneo até a entrada 27A devido ao elevado número de acidentes que vem ocorrendo no local devido ao acúmulo de águas pluviais. Sala de Comissões, 13 de setembro de 2003, deputada Naera Rocha. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a prova após o encontro aprovado o requerimento. Requerimento 4.123. A deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 para a terceira linha do regimento interno, seja encaminhada ao DR em Belo Horizonte, pedido de providência para solicitar melhorias na MG-424 em Matosinhos. devido ao elevado número de transportes de alta pesagem, a via está irregular com buracos e que gera insegurança nos condutores que passam pela rodovia. Sala de Comissões, 13 de setembro de 2003, deputada Naera Rocha. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a prova e o encontro se encontra aprovado o requerimento. Requerimento de Comissão 4.125 de 2023. A deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 para a terceira linha do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura para solicitar o retorno das linhas 5.800 e 5.805 no trajeto que passa na Avenida Prefeito Sebastião Fernandes, Centro Vespasiano. Destaco que as linhas faziam esse itinerário há anos e foi retirado recentemente, prejudicando de forma considerável os moradores da região central. Por esse motivo, pleiteamos um estudo para realizar o retorno solicitado. Sala de Comissões, 13 de setembro de 2003, deputada Naera Rocha. Requerimento 4.126... Em votação, o requerimento, a deputada e os deputados com a própria presença como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento 4.126 de 23, a deputada que subscreve nos termos o artigo 103 para a terceira linha do regimento interno, seja encaminhada sem infra, pedido de providência para garantir mais disponibilidade de horários nas linhas 5.070 e 5.075 que circulam nos bairros Sélvia e Caldeiras, em Vespas e Anos. Sala de Comissões, 13 de setembro de 2003, deputada Naera Rocha. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados com a própria presença como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento 4.154 de 23, deputado, subscreve, requer nos termos do artigo 103 do parágrafo do parágrafo terceiro da linha A do resumo e tento, seja encaminhada ao DER, pedido de providência para instalação de redutor de velocidade da LMG 677, à altura do quilômetro 33, no povoado de Ije Catu, tendo em vista registros recorrentes de acidentes no perímetro, conforme o relatório da Polícia Militar. Sala de Comissões, 14 de setembro de 2003, deputado Dr. Jean Freire. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas com a própria presença como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 4.160 de 23, deputado, que subscreve e requer nos termos do artigo 103 para a terceira linha A do regimento e tento, seja encaminhada ao DR, pedido de providência para solicitar a verificação das condições e adequações estruturais necessárias na IMG 424, que liga Sete Lagoas a Belo Horizonte, segundo informações dos motoristas que trafegam na via, não é possível visualizar as sinalizações devido à mata crescente que existe no local, além da falta de sinalização horizontal, o que vem causando diversos acidentes na região. Sala de Comissões, 14 de setembro de 2023, deputada Nayara Rocha. Em votação, requerimentos, deputados e deputados que eu aprovam, quando se encontra, aprovado o requerimento, requerimento 4.165 de 23, deputado, requer, nos termos do artigo 103 para a terceira linha do regimento interno, seja encaminhada ao DR, pedido de providência para melhoria das prestações de serviços de transporte intermunicipal de passageiros pela empresa Gardener, notadamente, em relação ao atendimento nos municípios de São São Baixão do Paraíso, Cássia, Pinhuí e Passos, haja vista a notícia de que estariam desassistidos há anos pela supracitada aviação e que os veículos estariam em situação precária, sem ar-condicionado, estariam reiteradamente trafegando com horário atrasado. Sala de Comissões, 14 de setembro de 2023, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento, deputado e as deputadas que eu aprovo para o seu suporte, aprovado o requerimento. Requerimento, 4.187 de 23, o deputado que subscreve requer a vossa excelência do termo do artigo 73 para a terceira linha do regimento intenso, seja encaminhada ao DENIT de Minas Gerais, pedido de providências para que finalize a instalação de ponte localizada na BR-366, na entrada do bairro do Berilo, da cidade de Berilo, tendo em vista que atualmente parte da estrutura da ponte é de madeira e encontra-se em péssimas condições de tráfego, o que impede, o que vem provocando graves acidentes. Sala de Comissões, 15 de setembro de 2003, deputado Dr. Jean Freire. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que eu aprovam, para mais como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, 4.193 de 23, o deputado subscreve a vossa excelência do termo do artigo 100 para o quinto regimento em tento, seja realizada a audiência pública para debater o pedido dos moradores e a finalização da obra da instalação da ponte localizada na BR-367, na entrada do bairro do Berilo, tendo em vista que atualmente parte da estrutura da ponte é de madeira e encontra-se em péssimas condições de tráfego, o que vem provocando graves acidentes. Sala de Comissões, 15 de setembro de 2003, deputado Dr. Jean Freire. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que eu aprovam, peruva-se como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, 4.196, de 23, requer o deputado, nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para que sejam realizados serviços de melhorias na MG 129, que liga o município de Ouro Branco e a cidade de Ouro Preto. Sala de Comissões, 16 de setembro de 2003, deputado Dr. Deputado Professor Clayton. Em votação, requerimento, os deputados e a deputada que eu aprovam peruva-se como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, 4.198, de 23, deputado que subscreve e requer nos termos do artigo 103, para terceiro alineado ao regimento interno, seja encaminhado a SEGOV, pedido de providências para incluir, dentre os investimentos, a constar na repactuação decorrente do rompimento da barragem de Mariana, para a implementação do trecho que liga, o trecho da MG 308 entre a BR 367 e a sede do município de Itacambira, dada a importância crucial dessa estrada para o desenvolvimento da região e para a conexão do Vale de Cristonha com o Norte de Minas. Sala de Comissões, 18 de setembro de 2023, deputado Dr. Jean Freire. Em votação, requerimento a deputados e deputadas que eu aprovam, permanece como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de Comissão 4.199, de 2023, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para o terceiro alineado ao regimento interno, seja encaminhada sem infra-perdito de providências para ser elaborado com urgência o projeto executivo do trecho da rodovia MG 308 entre a BR-367 e a sede do município de Itacambira, dada a sua importância crucial dessa estrada para o desenvolvimento da região e para a conexão do Vale de Cristonha com o Norte de Minas. Sala de Comissões, 18 de setembro de 2003, deputado Dr. Jean Freire. Em votação, requerimento a deputados e deputadas com a própria responde-se como se encontra, aprovado o requerimento, requerimento 4.223, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada à Secretaria do Estado de Governo as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a necessidade da implementação asfáltica da MG 308 no trecho entre o trocamento do turma Linha e o município de Itacambira para conhecimento. Sala de Comissões, 18 de setembro de 2003, deputado Dr. Jean Freire. Em votação, requerimentos, deputados com a própria menos como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 4.201, de 23. A deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9, comitante com o artigo 233, parágrafo 12, regimento intenso, desde encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações substanciado na relação das balanças em atividade nas rodovias estaduais, detalhada por trecho e por velocidade regulamentada e no cronograma da implantação de novas balanças. Sala de comissões, 18 de setembro de 2003, deputado Dr. Jean Freire, deputada Leninha. Em votação, requerimentos, deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 4.202, de 23. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5, recombinado com o artigo 128, do regimento interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater sobre as obras de pavimentação e de melhorismo os trechos da BR-367, trechos federais e estaduais que são uma reivindicação histórica da população do Vale de Chonha ainda não atendida. Sala de comissões, 18 de setembro de 2003, deputado Dr. Jean Freire e deputada Leninha. Em votação, requerimentos, deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado. Requerimento 4.203, de 23. A deputada, e os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência no sistema do artigo 100, para o artigo 9, concomitando com o artigo 233, para o 12º do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações, Estrada e Rodagem de Minas Gerais, pedido de informações sobre a possibilidade legal e técnica de haver restrição de circulação de veículos de carga de grande porte em trechos não pavimentados de rodovias estaduais, tendo em vista o dimensionamento desses trechos e os riscos à segurança e à manutenção viária. Comissões de 8 de setembro de 2003, deputado doutor Jean Freire, deputada Leninha, em votação, requerimento, a deputada e os deputados que eu aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 4.204, de 23. A deputada e os deputados que se subscrevem, requerem a vossa excelência no sistema do artigo 100 para 9, concomitando com o artigo 233 do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem de Minas Gerais, pedido de informações consubstanciados na relação das rodovias ainda não pavimentadas do Vale de Cicchonha e do Vale Mucuri, que possuem projeto executivo de pavimentação concluídos, quais possuem contratos com esteor ativos e, dentre as, com projeto concluído, qual a previsão de obras, de início das obras. Sala de Comissões, 16 de setembro de 2023, deputado doutor Jean Freire, em votação, requerimentos, e deputada Leninha, em votação, os requerimentos, deputados com a própria mensagem como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 4.205, de 2023, deputados, deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência no sistema do artigo 100, para 9, concomitando com o artigo 233, para 10, segundo, o regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações substanciado em demonstrativo regionalizado do montante da natureza dos investimentos em obras rodoviárias, em que sejam informados os recursos a serem aplicados por tipo de obra, pela especificação do pavimento utilizado por rodovia e por município, referente aos últimos cinco anos de todo o Estado de Minas Gerais. Sala de Comissões, 17 de setembro de 2023, deputado doutor Jean Freire, e deputada Leninha. Em votação, requerimentos, os deputados e deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 4.208, de 2023, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 para o quinto regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater as condições da BR-265, no trecho que liga os municípios de Lavra, São João do El Rey, soluções para tais. Sala de Comissões, 18 de setembro de 2023, deputado Lucas Lasmar. Em votação, requerimentos, deputados e deputados que aprovam, como se encontram, aprovado o requerimento. Para finalizarmos essa fase da nossa comissão, requerimento do excelentíssimo deputado Rodrigo Lopes, um deputado atuante que vem de uma cidade tão importante para a nossa Minas Gerais, que, por sinal, só faltou aqui na sua presença a entrega daqueles vinhos maravilhosos, deputada Maria Clara, pelo menos para mim, ou no meu gabinete, não chegou. Mas eu espero que chegue, que venha o quanto antes, para que a gente possa se deliciar de mais essa especialidade da nossa cidade querida. Mande-me um abraço para a nossa prefeita Margot, prefeita essa que eu tenho carinho muito especial, foi companheira e vice-presidente da Associação Mineira dos Municípios, junto com o meu pai, e eu não tenho dúvida nenhuma que encheu o coração dela de alegria tê-lo também como colega prefeito lá da cidade de Mariana. Portanto, nós vamos, em caráter de excepcionalidade, receber, aprovar, e aqui, deputado Rodrigo, tanto por mim e não tenho dúvida nenhuma que também pela deputada Maria Clara, você tem toda a condição e liberdade para poder já marcar a data que V. Exª queira para que a gente possa dar sequência ao seu pedido. Excelente, senhor presidente da Comissão de Transportes, Comissão e Obras Públicas, o deputado que subscreve requer a você, nesse nosso termo do artigo 100, para o quinto regimento e tento, seja realizada audiência pública para debater a cobrança do pedágio no sul de Minas. Sala de Comissões, 10 de outubro de 2003, deputado Rodrigo Lopes, em votação, requerimento, a deputada e os deputados com a própria, segundo o encontro, aprovado o requerimento. Declaração de voto, senhor. Para declaração de voto, passo a palavra para o deputado Rodrigo Lopes. Senhor presidente, primeiramente, quero agradecer a excepcionalidade aqui registrada, tanto pelo senhor, quanto pela deputada Maria Clara, vice-presidente dessa comissão. Esse é um assunto muito sensível que aconteceu na nossa região, o início da cobrança das praças de pedágio do lote sul de Minas. Acredito que a deputada Maria Clara vai passar por isso em breve, iniciando a cobrança do pedágio Alto Paranaíba. E é sempre importante deixar registrado que, da minha parte, como parlamentar, como prefeito que fui, eu sempre acreditei na parceria com a iniciativa privada e na possibilidade de melhorar as nossas rodovias. No entanto, essa modelagem traz para nós alguns questionamentos e algumas preocupações, e é justamente o que aconteceu. Das oito praças de pedágio sul de Minas, no dia 9 de outubro, o último, nós tivemos três praças de pedágio que entraram em operação, que são as praças de pedágio da BR-459, localizadas entre os municípios de Poço de Caldas e Itajubá. Uma delas localizada entre Poço de Caldas e Santa Rita de Caldas, outra praça entre Puiune e Congonhal e outra praça entre Pouso Alegre e Santa Rita de Sapucaí. Então, nos preocupa porque a estrutura das praças de pedágio não estava devidamente concluída, nem mesmo o registro sem parar conseguia ser feito de maneira automática, os carros tinham que parar, um instrutor ler a placa do carro, olhar no sistema se estava liberado para poder estar liberando aquele veículo. Então, uma situação bastante preocupante, nós tivemos um primeiro momento alguns quilômetros de engarrafamento no primeiro dia, embora eu tenha que registrar aqui também a sensibilidade e o retorno que o nosso secretário Pedro Bruno sempre dá, é uma pessoa muito dedicada, muito aberta, me atendeu prontamente, acionou a empresa, tem nos mantido com a informação diária do que está acontecendo, mas deixar registrado também que não foi o secretário Pedro Bruno que participou da modelagem. Nós tivemos um secretário antes dele que conduziu esse processo até aqui, embora a gente saiba que há continuidade, mas também é importante destacar aqui a atuação do secretário Pedro Bruno. No entanto, a nossa população está muito preocupada porque não foi dada a divulgação devida do processo, a princípio a modelagem previu uma cobrança de até R$ 8,30 e o pedágio começou sendo cobrado R$ 9,20. Então, é uma situação que nos preocupou bastante, causou bastante revolta, questionamento em lideranças, da mesma forma os veículos, as ambulâncias e os veículos públicos, eles estão tendo que pagar o pedágio da mesma maneira. Da mesma forma, cooperativas como a Cooper Rita, que tem o deslocamento dos caminhões que passam três, quatro, cinco vezes o mesmo caminhão pela mesma rodovia diariamente, não foi dada a possibilidade do desconto de usuário frequente para os veículos que não são veículos utilitários. Então, uma série de questionamentos que traz a necessidade de uma audiência pública para que nós possamos ter aqui a EPR, que é a concessionária, que, por sinal, também tem que se registrar que a Serra de Congonhal, compreendida entre Ipuiúna e senador José Bento, ela foi feita uma obra lá importante, a concessionária se demonstrou competente, no entanto, há nossa preocupação nesse sentido de que o processo de cobrança do pedágio, ele aconteceu sem a informação devida, sem a estruturação devida e afetando diretamente a população. Então, por isso, eu deixo minha gratidão ao voto da deputada Maria Clara, ao voto do deputado Tiago, para que isso pudesse ser efetivado. Eu tive a oportunidade de participar de um debate público já proposto pela deputada Maria Clara, tratando da questão das concessões, e nós temos que dizer que entrou em funcionamento da BR-459, mas, em poucos dias, vai entrar em funcionamento dois pedágio na MG-290, e a estrutura é precária. Então, nós queremos saber da concessionária o porquê que ainda não foi feita a recuperação dessa via, se isso não consta da modelagem, se isso foi uma falha da modelagem, ou se esse compromisso ainda tem que ser assumido. Nós temos o pedágio da MG-173, entre o município de Gonçalves e Santa Rita do Sapucaí, que é uma outra questão. Nós temos mais uma praça de pedágio entre Andradas e Postos de Caldas na BR-146, que vai entrar em operação nos próximos dias, e outro pedágio entre Orofino e Monte Sião. Então, são oito praças de pedágio ao todo, e nos preocupa muito porque a nossa região é muito próxima de São Paulo, e nós vemos o pessoal achando, a população em si, quando se falou da concessão, eles mensuraram rodovias como as de São Paulo, e não é essa a realidade. embora os preços sejam muito parecidos com o das rodovias do Estado de São Paulo, mas a precariedade do serviço das rodovias de Minas Gerais, infelizmente, fica explícito no momento da cobrança do pedágio agora, que a população aguardava esses investimentos. Então, eu peço, concluindo aqui a minha fala, eu peço ao presidente que a gente possa ter, de fato, a celeridade no agendamento da audiência pública, porque é uma carência e uma dor que a nossa região está sentindo com a cobrança dos pedágios. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Maria Clara Marra. Gostaria de parabenizar aqui o deputado Rodrigo Lopes pela apresentação do requerimento e aproveitar a oportunidade para apresentar o requerimento de audiência conjunta, para que a gente discuta não só os lotes de concessão do Sul de Minas, como também do Triângulo Mineiro. Eu assisti ao infeliz episódio ocasionado pela cobrança do pedágio, pelo despreparo das praças, mas o que mais me indigna é o fato não da concessionária não disponibilizar a estrutura para a cobrança, mas o fato dela não justificar essa cobrança. Afinal de contas, nós estamos falando de investimentos que deveriam ser feitos para que, então, nós pudéssemos ser onerados enquanto cidadãos mineiros no sentido do pagamento do pedágio. E, no Triângulo Mineiro, eu falo em específico aqui da 365, aqui não cabe a mim discutir, questionar, até para preservar a segurança jurídica dos editais que foram celebrados, inclusive, antes que nós tomássemos posse agora nessa legislatura. Mas o que não pode furtar a nós é a discussão sobre a cobrança indevida. Enquanto lá no Sul de Minas, você falou aí das tarifas que foram também majoradas, agora, porque eles falaram do reajuste do valor do prazo de 2021 para 2023, no Triângulo Mineiro nós também assistimos a essa infeliz notícia, a cobrança de R$ 12,70 por pedágio vai ser cobrada a partir do dia 22, no próximo domingo. E a pergunta que eu faço e hoje aqui em tom de indignação ao governo de Minas, óbvio que ressalvando aqui a parceria nossa com o Pedro Bruno, que foi um secretário que não participou dessa infeliz configuração, podemos assim dizer, porque na época quando a gente tinha o secretário de infraestrutura o Mercato sequer esteve em patrocínio para que pudesse ser discutida as disposições desse edital. Então, as cidades ali que serão contempladas por essas melhorias da concessão na 365, Leias e Patrocínio, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Uberlândia, Araguari, essas cidades, grandes lideranças lá não tiveram, não anuíram para que isso fosse realmente implementado. Tenho aqui o exemplo do meu pai, prefeito hoje de patrocínio, na época foi contrário às disposições do edital que foi apresentado, porque nós temos uma rodovia com extensão de mais de 100 quilômetros, apenas 36 vão ser duplicados, a maior concentração desses quilômetros duplicados não fica no município de patrocínio, ainda que nós, cidadãos patrocinenses, sejamos, então, onerados com duas praças de pedágio que estão aí no nosso município, fora a praça que está em Araguari, não tem nenhuma praça de pedágio para cobrança em Uberlândia, mas, enfim, a nossa maior dificuldade é conceber essa contrapartida que deve sair do bolso do cidadão do Triângulo Mineiro para uma rodovia que sequer recebeu os investimentos e as implementações dessas melhorias. Nós estamos falando aqui de uma rodovia que é a rodovia mais letal do Triângulo Mineiro, as métricas dela infelizmente concorrem com as métricas aqui da 381, do rodoanel, da via 040. Então, no Triângulo Mineiro, infelizmente, nós temos esse grande gargalo, as melhorias, foi dado um prazo para a concessionária para que seja cumprida e realizada, de fato, essa duplicação em oito anos. E nós, cidadãos mineiros, estamos sendo cobrados de imediato sem termos acesso a esse benefício, sem podermos fruir, infelizmente, dessas implementações que foram apresentadas pelas quais nós estamos sendo cobrados. Deputado, o presidente Tiago Cota, eu acho que o ponto mais controverso disso tudo é o fato deles justificarem essas implementações sob a prerrogativa de um subsídio para a implementação do posto médico. Ora, deputados, colegas e amigos, acho que fica muito claro para a gente que a solução do problema ela passa primeiro pela erradicação da causa e não pelo contingenciamento das consequências. E, quando eu digo isso, eu falo o seguinte, por que nós vamos, primeiramente, investir nos postos médicos se a causa maior dos acidentes é a péssima malha rodoviária, é a péssima infraestrutura que nós temos ali, são as péssimas condições de trafegabilidade que nós temos na 365. Então, não há que se falar nesse zelo pela condição do posto médico sem antes falar na melhoria do asfalto. Então, acho que é uma discussão muito séria, aqui a gente quer mobilizar, eu tenho certeza da boa vontade da solicitude do secretário de infraestrutura Pedro Bruno, tenho certeza que ele vai ser sensível, sim. Acho que essa questão da dilação do contrato e desse tempo tão extenso para que sejam cumpridas as disposições do Editares, eu acho que isso precisa ser revisto. Acho que a gente precisa cobrar das concessionárias, deputado Rodrigo Lopes, há pouco a gente conversava sobre a necessidade de criação de uma agência reguladora, porque, enquanto nós não tivermos uma força com autonomia para fiscalização e com poderio técnico também para a imputabilidade das próprias concessionárias, infelizmente, nós ficaremos fadados a essa dificuldade, inclusive de negociação, de apresentar efetivamente as óbvias e os obstáculos que nós temos enfrentado no interior de Minas. e, quando eu falo do Triângulo, eu falo do Sul de Minas, eu tenho certeza que o segundo lote, que é o lote de Varginha-Furnas, também vai enfrentar grandes obstáculos e eu falo de regiões que são regiões essenciais para a economia do nosso Estado, falo de regiões que são ricas, regiões que significam grande parte da arrecadação no Estado de Minas Gerais e aqui a gente quer saber cadê a contrapartida no que diz respeito à infraestrutura. Muito obrigada. Deputada Maria Clara, a sugestão da nossa comissão aqui da equipe técnica era o encaminhamento de vossa excelência via emenda ao projeto, ao RCC, o requerimento do deputado Rodrigo Lopes para que a gente pudesse tratar a matéria com a autoria de vossas excelências. Pode ser dessa forma? Claro, pode ser. Então, já colocamos ela em votação, em votação a emenda da deputada Maria Clara Marra, a deputada e os deputados que eu aprovo para isso como se encontram, aprovado. E eu gostaria de aproveitar esse momento porque dois deputados com este grau de envolvimento, de comprometimento para com Minas Gerais e para com as estradas de Minas Gerais não poderia ser diferente. Nós tínhamos que buscar agora já de imediato uma data para que a gente já pudesse deixar marcada. E eu tenho certeza que com isso o deputado Rodrigo e a deputada Maria Clara já levarão boas novas para o sul de Minas. Pode ser? Passo a palavra pela ordem para o deputado Maria Clara Marra. Aproveitar aqui a presença do deputado Rodrigo Lopes e justificar ainda a necessidade dessa audiência conjunta porque para nós do Triângulo Mineiro ficou pouco justificado uma manobra que foi realizada pelo governo do Estado na época porque o lote primeiro das rodovias das concessões do Triângulo Mineiro era um lote superavitário e o lote do sul de Minas era um lote deficitário. Então, resta também o questionamento para o governador do Estado o que justifica tirar a riqueza de uma região e transferir para a outra sendo que nós ali cidadãos do Triângulo Mineiro estamos sendo também onerados de forma indevida por essa cobrança do pedágio um tanto quanto prematura visto que não existe a contrapartida da concessionária. Pela ordem, senhor presidente só enquanto está se verificando aqui a data concordo plenamente deputada Maria Clara inclusive porque nós precisamos eu falo que é uma questão que se faz urgente a agência reguladora porque há uma mensuração de que há um lote deficitário mas quem garante que de fato é deficitário porque foi feita uma estimativa de veículos mas será que são só esses veículos mesmo? Ou seja, há que se avaliar um período seis meses período de específico para se dizer quantos veículos que passaram por ali qual foi o valor do pedágio pago qual foi o faturamento dessa empresa de fato foi deficitário ou não? Então é uma questão que a gente precisa considerar inclusive como eu digo a questão da a questão da estrutura de como foi feita a modelagem nos preocupa então com certeza é uma pauta importante para seguirmos aí portanto está aprovado o requerimento para esta audiência pública de vossas excelências já inclusive confirmado a data para tal audiência que será no dia 26 26 na parte da tarde nós vamos confirmar o horário com a equipe da assembleia mas provavelmente será às 14 horas portanto vamos dar agora sequência a votação aos recebimentos dos requerimentos requerimento de comissão 4.239 de 23 deputada Maria Clara Marra requerimento de comissão 4.276 deputado Gustavo Santana requerimento de comissão 4.293 deputado Gil Pereira requerimento de comissão 4.328 deputada Beatriz Serqueira requerimento de comissão 4.339 deputada Marli Ribeiro requerimento de comissão 4.346 deputada Nayara Rocha requerimento de comissão 4.379 deputada Nayara Rocha requerimento de comissão 4.434 deputada Selin Sintrocel requerimento de comissão 4.486 deputada Ana Paula Siqueira requerimento de comissão 4.569 deputada Selin Sintrocel requerimento de comissão 4.571, de 2023, deputado Douglas Melo, requerimento de comissão 4.592, de 2023, deputado Lohana, requerimento de comissão 4.603, de 2023, deputado Celência Introssel, requerimento de comissão 4.672, deputado Betão, 2023, deputado Betão, requerimento de comissão 4.686, de 2023, deputado Maurício, requerimento 4.733, de 2023, deputado Charles Santos. Os termos do artigo 173 do Regimento Interno da Assembleia de Minas Gerais, deixam de receber o requerimento de comissão 4.595, de 2023, por guardar semelhança com o requerimento de comissão 1.735, de 2023, anteriormente aprovado por essa comissão, sala de comissões 17, de 10, de 2023. Indago a deputada e os deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo, mais uma vez agradeço a presença da deputada Maria Clara Marra, deputado Rodrigo Lopes, tenho certeza que a audiência pública do dia 26 será extremamente proveitosa e só para, de forma muito breve, corroborar a palavra de vossas excelências. Nós sabemos a competência do nosso secretário Pedro Bruno, mas também sabemos que ele fala pelo governo. E, se ele começou há poucos dias e outro estava no local dele anteriormente, ele tem que responder pelas ações daquele que estava lá e tem que trazer as soluções para esta comissão e para Minas Gerais. E eu não tenho a menor dúvida que vossas excelências estarão muito bem representando a Assembleia de Minas no dia 26 e levando também este questionamento forte e firme junto ao governo do Estado, de que estamos aqui para colaborar, para somar no que for preciso, mas queremos também que Minas avance. Porque nós somos cobrados na ponta, lá na trincheira, sobretudo deputados municipalistas, como é o deputado Rodrigo Lopes, deputada Maria Clara Marra e eu. Não tenho dúvida que essa audiência será muito importante e útil para o governo e para Minas como um todo. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavada toda a ata e encerra os trabalhos. Vamos lá, vou. Obrigado. Obrigado.